E o título do próximo relato é A presença de mãe achunga em minha vida Ai, para que eu amo esses relatos, gente Olá, Pérola, tudo bem? Sou apaixonada pelo seu canal desde que descobri navegando pelo Facebook Obrigada, amiga! Você já conhece lá que a gente posta conteúdo de teologia no Facebook e também relato lá Vai lá, segue lenoise lá também Os meus arroba é tudo igual e eles aparecem no cantinho aqui de um desses lados aqui que sempre inverte esses baguitoio doido, né? Desde sempre como uma boa pisciana sou apaixonada pelas águas Meu namorado é um bandista e ele sempre me convidava para ir ao terreiro mas eu sempre tive muito respeito Eu creio que era receio, né? Para não falar um pouco de medo, tudo bom? Até que um dia ele ficou chateado comigo pensando que eu não ia porque minha família é toda evangélica Inclusive minha mãe é super preconceituosa com isso Então, para não deixar a situação em um clima ruim decidi ir em uma festa de erê Eu achei fofo! E é mesmo, minha amiga! Antes mesmo da umbanda entrar na minha vida eu ouvia pontos de mãe Oxum para dormir pois tenho problemas sérios de insônia Já tive de tomar medicamentos fortes por um tempo e o barulho da cachoeira dos pontos me trazia paz e eu me sentia mais protegida e calma para dormir Uma vez, conversando com meu namorado sobre pontos disse para ele que os pontos de Oxum me davam um sono e eu não sabia o porquê E ele disse Entra na umbanda que você vai descobrir Gente, tem ali uma combeiro convertendo a ela Amigo, toca aqui É isso aí, beijo, obrigada Até no fim do ano de 2020 teve a festa das Yabás no terreiro dele E Pérola, quando tocou para Oxum eu me arrepiei toda E quando tocou para Iemanjá também me arrepiei tanto em ver a sereia cantando que até fiquei tonta então fiquei pensando Será que sou filha de Iemanjá ou de Oxum? Depois eu acabei pensando Deixa pra lá, quero descobrir Não, nem faço parte de terreiro algum Pois bem, teve uma gira na cachoeira que eu não fui pois mãe ameaçou até me expulsar de casa se eu fosse Oh mãe, faz isso não A umbanda é paz e amor Pois bem, teve uma gira na cachoeira e eu não fui pois minha mãe ameaçou até me expulsar de casa se eu fosse Depois teve louvação a Iemanjá e ele me chamou mas no fim tocou para todas as Yabás Pérola, quando tocou para Oxum O meu ponto preferido Canto do amor Deusa do amor Puro encanto Cubra sua filha Com o seu manto Deusa encantada Minha paixão Canto pra te em forma de oração Numa mata tão bonita Uma cascata encontrei E em suas águas claras sorrir igual criança Um choro que lavou a minha alma desde o dia Eu estou me sentindo mais leve E acompanhada Não posso entrar para a Umbanda pois minha mãe não me permite Mas já tomei a minha decisão E assim que eu sair de casa vou procurar um terreiro de Umbanda Ora, e eu, mamãe? Muito axé e luz para todos Beijos Obrigada Tchau 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 Tchau